Chamar aqui o Alisson, ele vai entrar aqui, vai entrar, vai entrar. Ele trabalha hoje com o Bruno Inácio, o assunto é recorde do Porto, é isso meu querido. Boa tarde. Oi Tony, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão acompanhando o Voz do Litoral. Exatamente pelo oitavo mês consecutivo, o Porto de Paranaguas bateu o recorde de movimentações. Em comparação ao mesmo mês no ano passado, no ano de 2023, houve um aumento de 11%. A temporada passada, o Porto de Paranaguas bateu todos os recordes de movimentações, foi um ano histórico. Entre as maiores movimentações no mês de março ali no Porto, nós tivemos a soja e o açúcar em granel. A soja teve um aumento de 27% em comparação ao ano de 2023, no mês de março. Já o açúcar teve um aumento de 354% em comparação ao ano passado. O produto ficou bastante movimentado ali no Porto de Paranaguas, passou de 93 mil toneladas para 419.899. Então, esse mês de março ali, o que reinou no Porto de Paranaguas, podemos dizer assim, foi o açúcar em granel, que teve esse maior acréscimo aí em comparação ao ano passado. O Porto de Paranaguas, que segue batendo recordes aí, números históricos para este ano e para os próximos também. Eu volto com você, Tony. Ótima notícia, muito boa notícia, né? A gente depende do Porto, isso é fato. E quanto melhor o Porto estiver, melhor a cidade de Paranaguas estará. Tá bom, meu querido? Bom trabalho aí para vocês.